Olá, seja bem-vindo ao canal Venho para mais esta notícia da cantora Paula Fernandes. Mas antes peço que deixe o like no vídeo e se inscreva no canal, ative o sino de notificação para não perder nenhum vídeo postado. Agora vamos para a notícia. A cantora Paula Fernandes comentou sobre o período que viveu o auge da carreira. A famosa relembrou a cobrança excessiva e a falta de tempo para aproveitar sua vida. Quando você alcança um patamar X, como aconteceu comigo, é muito difícil superar aquilo. O que tem depois do céu? E eu nunca usei nada para maquiar aquilo que eu estava sentindo. No palco, eu hospedava a Paula Fernandes e depois voltava para a minha realidade. Você não tem que tocar 27 dias no mês. No sucesso, existe um momento que você lança uma música e ela não vai bem e desabafou. Plena aos 38 anos, a sertaneja já encara o atual momento de outra forma. Estou vivendo o melhor sucesso da minha vida. Tenho tempo para mim, para os meus fãs, para fazer uma música. O tempo era escasso para aquele tipo de sucesso, que é bom também. Mas tenho memórias de um momento em que eu não existia. Vivenciar a maturidade do meu trabalho é muito lindo, confessou. O nome de Paula Fernandes foi bastante ventilado para o elenco do BBB 23. A cantora chegou a postar algumas indiretas em seu perfil na rede social. Por mais que você fale e mostre a sua verdade, algumas pessoas sempre vão escolher no que acreditar. Então, seja você mesmo, escreve na ocasião. Nessa semana, a cantora de fato, não apareceu no elenco escolhido para o BBB 23. Além dela, outros nomes cotados como Lucas Lucco, Solange Couto e Yasmin Brune ficaram de fora do reality global. Deixe o like no vídeo e se inscreva no canal.